A situação dos estoques dos bancos de sangue no estado não é boa, viu? Apesar de não haver falta de material, as autoridades de saúde se preocupam com a chegada das festas de fim de ano, que sempre aumentam a demanda de sangue. Por isso, os bancos de sangue aqui do estado estão fazendo campanhas para incentivar a doação. Com o fim do ano, os bancos de sangue do Rio Grande do Norte se preparam para a época de maior rotatividade devido às festas de Natal, Ano Novo e Carnaval. O Emo Norte preparou uma campanha em alusão ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, visando evitar uma repetição da situação que acometeu o órgão em janeiro deste ano, quando o estado ficou com menos de 200 bolsas. Hoje o estoque está equilibrado, mas a rotatividade é muito grande, em uma semana esse estoque pode baixar, e como nós estamos no final de ano, festividades, Natal, Carnatal, Carnaval, essa é a época mais que a gente precisa mesmo de um estoque bem equilibrado, para não deixar faltar. O Dia Nacional do Doador de Sangue acontece em 25 de novembro, mas durante toda a semana o Emo Norte montou uma programação para intensificar as doações. É sempre importante lembrar, para quem doa, são alguns minutos, mas para quem recebe, é uma vida inteira. A ideia da campanha é homenagear os doadores com música e outras atrações no local da doação, incentivando e conscientizando as pessoas para a importância do ato de doar sangue. É essencial para a população, porque qualquer pessoa, a qualquer momento, pode precisar de sangue. E se não tiver esses estoques prontos para atender, as pessoas podem morrer, não há necessidade. Então é uma obrigação da população garantir para quem precisa, os que estão saudáveis, garantir para quem está necessitando. Fábio Favares é doador há 17 anos e lembra o que o motiva a doar sangue regularmente. Tem várias pessoas precisando e a população não se conscientiza da importância disso. Então se mais pessoas vierem, o estoque vai ficar cheio e as pessoas vão poder ser mais bem assistidas. É conscientização mesmo, falta educação, que deveria ser desde a escola, como outras necessidades que a população precisava ter consciência e ainda não tem, eu acho que parte da educação. Aberto das 7 da manhã às 6 da noite, o Emo Norte convida a todos para que sejam heróis por um dia. Não tem outra forma de conseguir, se não um ser humano doando para outro ser humano. Então cada um faça uma reflexão, pense que é você que está com saúde e que está em condições de doar. Porque é quem está em situação privilegiada. Então faça essa ação, é final de ano, venha doar e se torna um doador frequente. Pessoal, quem porventura quiser doar, tiver medo, alguma coisa não dói. Dói menos que uma injeção e é um gesto, como eu disse, simples e que vocês podem vir regularmente e poder estar assistindo o maior número de pessoas possível.